Aí, Queijinho, chegou minha mãe pra tu ver. Fica aqui, tem que enquadrar geral, senão não cabe. Aí, minha mãe chegou. Aí, Queijinho, olha aí, Queijinho. Época de escola, mãe. Conta a história minha de escola, época da vila, época que eu nasci, que tu fala que eu dei uma mijada. Época de escola, eu lembro que tinha mais ou menos uns oito anos. Oito anos aí, olha eu. Tava na quadra de futebol e eu fui chamada, porque ele tomou uma suspensão de uma semana, porque mandou o professor de educação física pra aquele lugar. Mandei tomar, então, que me deixasse de fora. Falei, vá pro gol, eu falei, vá pro gol, irmão. Chegou minha mãe lá. Oi? Ela confirma essa história do... Da garota, sim. E da garota ele mentiu. E depois ele falou a verdade, eu cheio de vergonha, perguntei por que que ele fez aquilo, mostrou o negócio pra menina. Ah, pica. Aí disse, porque a menina falou que era pequena e ele foi mostrar pra ela que não era. Esse aí ele esqueceu. Aí, ó, eu quero que eu não me recorde tudo. E quando eu nasci, falei que eu não chorava, aí eu chorei e larguei a... Quando ele nasceu, né, demorou um pouco a nascer e já foi cagão desde o nascimento. Aí, me chamou de cagão. Aí engoliu o líquido amniótico misturado com as fezes. Aí ele nasceu assim. Aí quando nasceu, acho que passou quase um minuto sem chorar, preocupado lá, fazendo massagem nele. Aí ele largou um mijadão na cara da pediatra. Na médica. Toma, mijada na cara. O pai dele começou a rir. Geral começou a rir. Então, o pai sempre foi pra usar lá, né? Meu pai dá risada, filho. Qualquer situação ele tava dando risada. Meu pai não liga pra nada, filho. É, nem pensou que dispasse ele. É, porque eu caí na porrada. Lembra daquele vídeo lá que eu saí da escola? Aí eu tava tampando como é que de porrada. Eu peguei ele assim, arranquei do carro. Lembra? Tinha um vídeo. Gordinho versus magrinho. Ele chegou a ser expulso da escola também porque... Ele chegou a mandar. Eu acho que ele já tinha instinto de dono de morro, né? Sem brincadeira. Dono de morro. Porque a sala de aula respeitava mais ele do que os professores. Ele era o dono da sala. Ele era o dono da sala. A professora saía e eu enche camisinha. Geral, enche camisinha. Nossa, pegava aquela camisinha roxa de posto, enchia. Dava a nó como se fosse um balão que tava brincando de peteca. Pegava chiclete, colocava nas cadeiras. As meninas sentavam, colavam a bunda com chiclete. Não era o carro que ele... Ei, Tchê, quando ele nasceu, o que ele tomou louco? O que que é? Ele tomou água de cocô assim que nasceu. Tomei água de cocô quando nasces. Sabe que tu nasceu um gagasse errado, Tchê? Hã? Ainda ficou uma semana internada. Tá dando retorno aí, cabuta isso aí. Não é meu olho. Não é meu olho, não é meu. Deixa eu montar aqui. Eu já tomei. Aí, tomei cocô quando nasci, Fih. Ficou uma semana internada porque teve infecção. Então tu foi um gagasse que nasceu errado. Não, já nasci engolindo merda. Nasci com um tiro na cara. Tem uma história de escola, é que eu não me lembro. Escola? Ah, tem sim, uma engraçada quando ele... Ó, calma aí, fala aí, vai. Me ligaram da escola porque o Lucas tava chorando muito porque ele levou a gata pra escola sem ver dentro da mochila. Um gato? É, a gata dele. Mano, minha gata dormiu dentro da mochila, viado. Ela dormiu e fechou. Pra pegar o caderno, tá meu gato lá. Mas aí ele tinha três aninhos e ele era pequeno. Não, eu era pequeno. Isso aí eu nem, porra. Isso é a cidade de Deus. Não, isso é... Isso era na época, é. Na época lá. Isso faz tempo. Estudava onde que eu estudava? Rosa do Povo? Rosa do Povo. Rosa do Povo. Fiz as provas lá do superativo. Fazia superativo em casa porque era um bom dono de morro preguiçoso. Não, não saia nem de casa. É gaga até hoje. Foi com o Gagliassi que nasceu gago? Foi. Foi com o Gagliassi. Meu pai é gago. O pai dele é gago até hoje. E o avô dele também. Aí, ó. Pronto. Aí, a única coisa que ele herdou do pai foi a gagueira. Aí, ó. É isso então, chat? É. Viu aí, ó? É um pouco da história do gago. Era dono de morro desde a época de escola, irmão. Era o patrão da sala de aula. Não. Aí, a professora disse que não dava pra ficar porque os alunos não lhe respeitavam. Era mais. Só respeitava eu, filho. Era o comando. Ele começava a falar e a classe começava a zoar, a gritar, a gargalhar. Que parecia mais um comediante. Meu irmão, nós enchia dentro da sala de aula, chat. Cinco camisinhas. Ficava jogando como se fosse altinha. Aí, as camisinhas cheias assim, ó. Colava chiclete na cadeira dos outros. Ficha de ping-pong. Nós estourava aquela mesa de ficha. Cada ficha era um real. Nós estourava a ficha de totói e roubava tudo. Pegava cola e falava que era aquilo. Pegava o quê? A cola, aquela cola branca. Pegava cola e falava que era esperma. Nós era louco, filho. Bora de RP, chat? Quem quer RP aí, digita eu, chat. E aí? Você, você... Você, você... Você... Você...